que houve mudança no quadro de delegados aqui na cidade de Caxias. Na tarde da última sexta-feira, o delegado Leonan Fonseca Casimiro assumiu ali a Delegacia de Polícia Civil da Coab, o terceiro distrito. O delegado Leonan, delegado bastante atuante aí na carreira, ele esteve há cinco anos à frente da Delegacia de Polícia Civil na cidade de Coelho Neto, trabalhando também na cidade vizinha de Afonso Cunha e Duque Bacelar. Então, o delegado Leonan Fonseca Casimiro agora é delegado do terceiro distrito de Polícia Civil da cidade de Caxias, ali no bairro da Coab. Estamos dando boas-vindas a ele. E está saindo de lá o delegado doutor Renato Cordeiro, que está sendo agora delegado da cidade de Timon.